Olá, muito boa tarde. A atuação de um canal de umidade sobre a região sudeste mantém o tempo instável nesta quarta-feira, segundo o sistema Alerta Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas continuam estáveis com relação ao dia anterior, com relação à terça-feira. A máxima é de 28 graus. Mais cedo, um acidente na linha amarela, no sentido fundão, ali na altura do Tuna da Covanca, causou reflexos no trânsito desde o acesso pela Avenida Ayrton Senna. Foi uma colisão com moto, causou congestionamento ali na região, as equipes da prefeitura e também a concessionária atuaram no local, mas a via já foi liberada. Acompanhe a gente nas redes sociais no arroba Operações Rio e baixe o nosso aplicativo co.rio.